Música Que dia bonito Pra ficar ainda melhor Só se aparecesse um guarda florestal gostosão agora Música Música Queria que o Pastor Jerome não fosse tão puritano Tem alguma coisa em corromper um homem de batina que é tão sensual Ele tá na minha lista de qualquer buraco Junto do Nick Rye e do John Seed Ah, nem vem com essa cara, hein? Tchau 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 O que é isso? Caçar sempre me deixa com vontade de ser recheada e colocada na parede, se é que me entende. Fala e diz, Adelaide. 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 Cacete! Temos inimigos! Não estou vendo nada! Não estou vendo nada! Não estou vendo nada! Não estou vendo nada! Vou para uma posição melhor! Não estou vendo nada! Não estou vendo nada! Não estou vendo nada! Não estou vendo nada! Portanto, mandem! Não está escuro de inimigos! Vamos voltar para poder! Mais um troféu para a coleção! Temporada de caça aos Edenetes! É nisso que dá, ouviu? Amém, Jesus, que existe a primeira emenda! Agora mesmo! Lá vamos nós agora! Estou voltando! Vai! Vou embora, meu doce! Vamos lá. 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 Vamos lá.